Pessoal, falta apenas 18 dias para a eleição e eu vou provar para vocês que nunca na história desse país foi tão fácil escolher um candidato certo. Com quase 4 anos de mandato, o nosso presidente Bolsonaro já provou que ele é um perturbado, arrogante, traidor da nação, um rachadinha, imóveis com dinheiro vivo, comprado, orçamento secreto, tchutchuca do centrão, que é isso que ele é, e um antivacina. Então, essa aqui é a prova que eu dou para vocês que está fácil de escolher o candidato. É só fazer o L e digitar o 13 no dia...